Música Oi galera, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra conhecer, pra reverem o Dollar Tree Aqui, eu acho que tem muito vídeo do Dollar Tree, então eu vou mostrar como é o Dollar Tree daqui, da onde eu moro Eu já tenho um outro vídeo no outro Dollar Tree, que é o mais perto da minha casa Só que ele é muito pequenininho e não tinha tanta coisa e no Dollar Tree de hoje é muito maior Pra quem não conhece o Dollar Tree, é uma loja que todos os produtos, independente de qual produto que seja, custa um dólar Alguns produtos tem de marca e outros estão da marca do Dollar Tree mesmo Mas... Ih, pô Mas tem alguns produtos legais, eu vou ver o que eu vou comprar lá hoje, vou mostrar pra vocês Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo E de deixar o seu comentário pra vídeos futuros, de ideias, de o que vocês sugerem pra eu estar fazendo E é isso, eu espero que vocês gostem É um pouco da onde eu moro, não é um lugar muito bonito Aqui a gente, a gente tá fora da base agora Aqui uma das coisas que tem muito é concessionária Concessionária e pegar o vídeo de prédio Nossa, tem demais Então aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Dollar Tree Eu já tenho um vídeo no Dollar Tree, mas essa loja aqui é muito maior Tem coisa bem, bem legal, ó A Páscoa tá chegando, então tem os ovinhos pra esconder Aqui os cestinhos pra fazer a caça aos ovos Fazer churrasco Decoração Ver se eu consigo mostrar, ó Não sei Aqui a entrada é pra, mesmo pra, pra Páscoa São os doces E pra quem não sabe, o Dollar Tree realmente é pedido um dólar Tudo, tudo, tudo é um dólar Aqui tem brinquedinhos, brinquedinhos pras crianças Puzzles, carros, massinha, carro, mais carrinhos Coisinha pra menina Slime Slime Tudo um dólar Ofinho, chocolate Tem as coisas de jardim agora Tem as sementes Coisa pra pegar inseto Pipa Bolinhas Tiki Torches Você colocar no chão E acender Catavento Flores pra decoração Eu me propus a fazer um desafio de o que que eu consigo comprar por 10 dólares Aqui, nessa loja Como é tudo um dólar, então eu consegui comprar Acho que 10 itens Aqui, de novo Brinquedos 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 de jardim Brinquedos 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 Mais brinquedos Até peruca Giz Pra pintar a calçada Puzzles Massinhas Mais brinquedos aqui Livros de colorir Puzzles, pesapento Materiais de escritório Escolas Envelope Mais material de escritório Material de escola Tudo por um dólar E acho que essas cartulinas São R$50 R$69 Duas por um Material de festa No caso, prato, copo Tudo descartável Mais material de escritório Fazer por um quarto de escritório No caso, pra escola, né? Pra professora Pra ensinar matemática Algumas atividadezinhas Meias, gorros Mais coisas de festa Cartões Cartões Coisas pra festa Copos, tigelas, vasilhas Palheres Coisas pra servir Aqui na parte de escritório Mesmo, né? Já começam ali atrás Os cartões E os utensílios De festa Aqui as decorações Pra festa Mais coisas personalizadas Coisas personalizadas Tirar foto Pesos 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 Coisa pra casa De limpeza Detergente Amaciante Coisa Que eu coloquei na máquina de secar Mais detergente aqui Esses são de marca Que são os que vem Embalagens menores, né? Bom ar Bom ar Velas Aranhas Pra desentupir Coisa pra matar Abre Aranha Aqui tem muita aranha Tem muita aranha mesmo Rebelente de mosquitos Pratos e copos De verdade Porcelana Tudo Mais produtos de limpeza Impetantes Luvas Toalhinhas pra limpar Esponjas Tadadá 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 Aí pronto A gente vem com o banheiro Tem mais coisa aqui E essa loja, como eu falei É bem maior Do que a outra Tá vendo muito mais coisa Pra ver Tem coisa pra guardar Aqui é pra casa Casa cabide Tudo Sete por um dólar Sete por um dólar Caixinhas Mãe pra guardar comida Fazer bolo Pregador Trinta e seis por um dólar Esponja Deixar Um cheiro bom Mais pro Pão Que é um saco de pão De uma marca Boa, né? Um dólar Tem pão integral também Por um dólar E não é uma Uma embalagem Não É uma embalagem Tamanho normal De pão Pão de hambúrguer Pão de pochão quente Pãozinho de Colocar no forno Mais pão Assim mexe Com forma Aqui tem os temperos Molho picante Paunilha Pimenta Alho Cebola Suco de limão Pra cozinhar Pão Pãozinho de pochão Pãozinho de pochão Cure de frango Açúcar do Himalaia Um dólar também Acho que eu vou levar Tá valendo a pena Um dólar Corante alimentício Biscoitinhos Pra Uns Odevois Doble Com Com Condimentos Molho Pachup Pegar um ranch Que eu tinha colocado Na minha lista de compras Então vamos comprar um ranch Saco de lixo Papel alumínio Também preciso Então eu vou já levar daqui Vou pegar um pato de alumínio Aqui 20 27 Quartos Square feet Saquinhos de guardar comida Hum Congelado Saco de lixo E aqui Prato descartável É muito comum aqui Se usar pratos descartáveis Durante a semana No dia a dia Muitas casas Não usam os pratos De porcelana Os pratos Que quebram Durante Durante Assim A não ser que seja um evento importante Por causa Pelo fato de não ter Não querer lavar Né Aqui tem coisas congeladas Suco Vários sucos Leite Manteiga Queijo Green cheese Ovo Tudo Um dólar Gente Saco de queijo ralado Mussarela Arroz 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 Doce Mortadela Salsicha Bacon Bacon de peru Comidas rápidas Panqueca Para colocar no microondas Essas são as Tostas de Pão de alho Que se come aqui no churrasco Tem hash browns Batata frita Vegetais Fruta congelada Peixe Tilapia Embaixo Peixe Salmão Mais Comida Congelada Tudo Tola Mais aqui Almôndegas Mais Filezinho de peixe Empanadinhas Comida asiática Comida asiática Hambúrgueres individuais Pretzels Mini pizzas Tortas Comida rápida Macarrão com queijo Nuggets Sorvetes Sorvetes diferentes Tem da sweeters Saladade Gelado Aqui tem uns biscoitos Sabe por biscoito Tem as vezes aqui um biscoito Que é do Brasil Mas eu acho que dessa vez não tem Que é a rosquinha As vezes tem rosquinha aqui Mas eu acho que dessa vez não tem Mas tem vários Bom, tem Oreo Mais coisa que Me conserva Coisa pra panqueca Eu vou fazer o mix em casa Óleo de coco Enlata Spray Pra não Esse spray Eu adoro Porque Você passa esse spray Na superfície Que você vai cozinhar E não cozinhe Não Gruda É como Quando você vai fazer um bolo Você espirra Na 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 forma E o negócio não gruda Aqui tem coisa pra fazer Bolo Massa de bolo Que não é uma massa ruim Óleo de coco Leite de coco Mais aqui Fruta de conserva Fudim Gelatina Pedacinho de mescal Ali embaixo Chás Cafés Miojo Aqui Mais Miojo Mais Miojo Tem uma bolsa aqui Deixa eu ver se dá espaço Bisco de Lagosta Mais peixe As coisas pra fazer Comida aqui Macarrão Batata Purê Tofias Feijão Feijão Vários tipos de feijão Feijão preto Arroz Feijão branco Leitilha Macarrão Vários Macarrão Conservas Também Mais coisa pro bolo Caiu aqui Sucos Água Aqui Suco Água Com gás E gosto Suco de manga Esse de goiaba É bem gostoso Mais água Aguinhas Essência pra água Vários sucos Aqui tem mais Aqui tem mais suco Refrigerante Pipoca A gente tem salgadinhos Batata frita Aqui já é coisa pra casa Então Tem toalhas Tudo pra casa Aqui tem Vários copos Eu não vou entrar Porque é difícil de manejar O carrinho Com o Oliver E ele pegar alguma coisa E tem mais coisa pra cozinha Aqui Mais coisa aqui Que quebra Taças Copos Pratos Isso aqui eu acho que é pra organizar Temperos Aqui já tem Uns tupperwares Tupperwares Indola Containers Pra copo Copinhos Vou levar um desse aqui Pro Gabriel Que ele tem um do Paw Patrol E tem aqui Aqui atrás Opa Eu tenho que levar um verde Pra ele Do Paw Patrol Porque o verde já vem com o canudinho Copinho Com o canudinho Pro Oliver O canudinho PJ Mas PJ Mas Vou botar na mesa Pra ele comer Vou levar um desse aqui Parece 1 dólar Isso aqui é mais pra fazer churrasco Comer do lado de fora da casa Coalhas Aqui tem mais coelho Pra você E nem ver Um 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 E mais biscoito Um Coisas pra organizar Vários Vazinha pra cozinha Várias cores Cozinha pra você guardar Organizar a cozinha Preto Branco Lixinho Isso aqui eu vou levar um lixinho Vou colocar um Isso aqui Pra você Ser cheio de lixo Na pia Whiskers Friskies Is good Savage She likes fish Yes Que imitação Victoria's Secrets Eita Pio Coisas pra Procura Tomar banho Sabonetes Coisas pra decoração do banheiro Esse pro cabelo Afro Eu acho que esse é o termo correto Ter o cabelo Afro Produtos Óleo de Argan Argan? Que fala? Pontius Remédios Aqui também Alergia Sabão da mão Tem alguma mão Tem De marca E tem Não marca Creme Pra taipa Pra bunda Que eu acho que não taipa Eu já tô Dindo A água Que é o remédio Que eu sei A gente faz o remédio Acuventes Tampano Tente de gravidez Band-Aids Do you have a remédio? 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 Que eu quero Para o corpo Tinta de cabelo Gel Colpa caspa Toalhinhas de coquetelessitas, coisas para a boca, pasto de dente, fio dental, para clarear os derrentes, aqui vários instrumentos, desodorante para você fazer depilação, para a mão, para o pé, para o corpo, não é pasto de dente de vagabunda, tem também, mas tem aqui a de marca, para criança, pasto de dente, protetor solar, por um dólar, decorações, quarto, para algum lugar que você queira decorar, maquiagens, olhinhos para envolver maquiagem, creme para o corpo, rosto, esmalte, celular, ai, deus, capinha para você no ar, vidro, para você colocar ipad, telefone, lampadazinha, bolsa para segurar telefone, sacolos, lampadas, alarme para as portas, tomadas, blusinha para o quarto, lampadas, o pene, com um bolinha, um pouco de quinto e um pouquinho de cor seeds, aqui é a mais doce, 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 aqui tem umas decorações, pode comprar umas de decorações legais, brancadas, um cancho, um bolãozinho, um abacaxi, A sua própria decoração Seu próprio arranjo Pedrinhas, conchinhas De volta aqui Porta e cartas As vezes tem umas coisas tão legais Aqui hoje Tem umas coisinhas tão legais pra colocar Here This is so pretty Isso aqui é tão bonito Um acabamento legal Velas com cheiro Que parece que só tem cheiro aqui Porque quando você leva pra casa não tem cheiro Se acende não tem cheiro Mais umas decorações Mais umas decorações De se inscrever no canal E claro comentar Deixar mais dicas pra vídeos futuros E de me seguir nas redes sociais No Instagram Arroba Mamãe no Kentucky E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí